Salve galera do ClassPanet, eu te darei com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, hoje eu vou trazer aí o novo segredo do cruzamento, beleza? Atualizado, pra quem viu aí, a Kefir fez uma atualização no Cratera, tá? E teve, ela colocou um zumbi perto do carro ali pra poder, pra estar atrapalhando a gente e a gente não conseguir pegar o carro sem ter que enfrentar ele, beleza galera? Só que é o seguinte, foi descoberta com a estratégia uma dica super importante que eu vou estar trazendo pra vocês aqui agora, beleza? Quem me passou essa dica aí foi o PDP Last Day, tá? Ele entrou em contato comigo aí pelo WhatsApp, mostrou o vídeo que ele publicou no canal dele e pediu pra eu mostrar aqui pra vocês, beleza? Então eu vou deixar o link do canal dele na descrição pra vocês poderem estar acompanhando também, dando uma moral lá pra ele, beleza? Tamo junto, grande salve aí por estar apoiando aqui, ajudando a galera. Olha como é que vai funcionar galera, a gente vai vir direto pra cá, ó, mano não perca tempo, a gente vai atrair o zumbi, certo? Ele vai te ver, você vai sair correndo pra cá e fazer aquele mesmo esquema de fazer o zumbi sumir do mapa, tá? Quando o zumbi subir do mapa, ele vai resetar a posição, é nesta hora aí que a gente vai voltar e vai fazer esse procedimento, esse caminho que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Ele vai resetar a posição dele, certo? A gente vai vir bem por aqui agachadinho, perto desse zumbi aqui, ele não vai ver a gente, os outros zumbis ali também não verão a gente, certo? Sucesso galera, agora a gente vai poder pegar o carro ali mais de boa, tá? Ó, o zumbi ele ficou lá atrás, não vai dar pra ele ver a gente e é aquele mesmo esquema, tá? Se for na sorte, o alarme ele não dispara e a gente vai conseguir pegar os itens que vai estar aqui no carro, beleza? Então olha aí, sucesso, pegamos já um pendrive que é muito importante aqui no cratera pra gente poder estar evoluindo E agora é só tomar cuidado pra não tomar nenhuma porrada aqui do zumbi e sair correndo o mais rápido possível, beleza, galera? Então um vídeo bem rapidinho aí, valeu lembrar aí, visitem os canais parceiros também que tá o link na descrição, agradeçam o post do Easter Games 2019, beleza? Então essa estratégia aí eu trouxe o quanto antes pra vocês poderem estar aproveitando aí e voltar à vida normal aí do cruzamento, tá, galera? Então desta forma aí vai ser muito mais prático. Então eu quero saber aí se você gostou, deixe nos comentários aí se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar aí pro máximo de pessoas que você puder pra esse conteúdo aí ser relevante, tá? E chegar também a mais pessoas. Um grande salve aí novamente para o PDP Last Day, né, que passou essa dica aqui pra gente aí e eu tô repassando pra vocês aqui no canal. Beleza, sucesso então, tá, galera? Agora eu vou guardar as coisas aqui que a gente conquistou, né, conseguiu lá, mano, muito fácil mesmo. Agora você vai poder conseguir pegar também os itens do cruzamento ali agora normalmente. Sucesso, beleza, galera? Vale lembrar aí que eu criei uma nova série do canal que tá aí na descrição, é, tutorial Last Day, beleza? Acompanha lá que as dicas estão sensacionais. Mais uma vez aí agradecendo o PDP, é nóis, beleza? Um grande abraço e fui! Boa semana pra todo mundo, galera, que vai se iniciar agora, beleza? Tamo junto! Tchau, 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 tchau!